A Beta do CS2 recebeu uma atualização pela Valve que mudou o look de algumas skins. Eu fiz um vídeo no canal que eu postei mais cedo mostrando pra vocês as diferenças antes e depois das facas Doppler e Gemadoppler. E na moral tá bem diferente, se você quer algum dia ter uma faca dessa ou se você tem alguma Doppler, assista aquele vídeo lá também. E pra minha surpresa, as skins Aquecimento de Aço também receberam uma mudança bem positiva, digamos assim, porque melhorou um pouco a cor das Blue Jams, principalmente, e o brilho das skins Case Hardened. Vamos conferir o antes e depois agora. Eu tinha gravado esse take pra um vídeo que eu tava fazendo pra vocês e postei ontem, onde eu tava olhando aqui a minha Noma de Case Hardened Blue Jam com Pattern 577. Isso daqui é antes da atualização que a Valve fez aí no Beta do CS2. A faca tava um pouco escura. E agora passando da gravação para o atual jogo, o atual CS2, o jeito que ele está. Olha que mudança gigantesca na minha Noma de Galera. Na moral, ficou muito mais bela, um azul mais vibrante, mais vivo e uma faca assim, mais presença. Cara, sei lá, eu gostei muito dessa atualização. Eu tô literalmente com os mesmos gráficos, na mesma posição e a mudança é brutal, cara. Até quando a gente vai aqui pra um lugar um pouco mais sombreado, a faca tá mais clara, tá mais bela, tá chamando mais atenção. E eu tô muito feliz com essa atualização, que eu acho que pras Case Hardened veio pra ficar. Já pras Doppers, eu não tenho muita certeza se foi um erro de algum desenvolvedor estagiário ou não. Mas, mano, na moral, tô muito feliz. E vou mostrar pra vocês aqui as minhas skins aquecimento de aço. Se você gosta desse modelo aí de skins, né, não necessariamente 100% Blue Jam, porque elas são muito caras. Mas existem várias skins Blue Jam que tem uma grande quantidade de azul e não tem um overpay tão grande. Então eu acho que essa é uma mudança positiva pra todas as skins aquecimento de aço. E queria compartilhar com vocês aí esse update da Valve. E aí E aí E aí E aí E aí E, pois bem, uma outra esqueminha que eu tava meio que decepcionado, digamos assim, no beta do César 2, era a minha K661, né, com os adesivos holográficos de K2014. Ela tava um pouco escurecida antes desse update, mesmo debaixo da luz ela não tava com aquela cor, com aquela saturação e aquele brilho que ela tinha no CSGO. Mas, ó, mano, me posicionando aqui exatamente no mesmo lugar, fazendo antes e depois aí pra vocês, olha como que tá agora a minha K661 depois dessa atualização do beta do CS2. Cara, eu só quero que continue desse jeito, porque, na moral, mano, o azul da minha K6J tá sensacional agora, mano. Tô muito satisfeito com essa beta do CS2, mesmo não sendo ainda a versão final. Pelo menos as minhas skins aquecimento de aço, as Blue Jams, mano, tão sensacionais. Cê tá maluco, velho, cê tá maluco. Na moral, tô muito feliz. Eu tava meio preocupado, digamos assim, porque eu paguei uma grana alta por essas skins Blue Jams. E, dependendo do mapa, da iluminação, sei lá, elas estavam mais feias no CS2 do que no CSGO, podemos assim dizer. Mas, agora, pelo menos essas duas aqui, mano, tão sensacionais. Vamos conferir também, por que não, antes ou depois, na minha carambi, tipo, o Gen387, tá? Essa daqui era a faca antes desse update. Ela tava sensacional já, na minha opinião. Tipo assim, tava muito, muito massa no CS2. Mas, um pouquinho escura, digamos assim, dependendo do jeito que você olha, da iluminação. E, vindo aqui pro depois da faca, mano, que mudança fantástica, cara. Deu, realmente, uma melhorada na iluminação da própria skin, né, no brilho do aquecimento de aço ali, né, da faca Blue Jams. Cara, inacreditável o jeito que essa carambi de 387 tá linda agora no CS2. Sério, mano, eu tô de cara e gostei muito desse update. Tem mais umas skinzinhas minhas aqui, eu percebi uma melhoria e também alguns stickers. Eu vou fazer ainda mais um vídeo pra vocês a respeito desse assunto, porque o CS2 é aquilo que a gente tem como referência pro futuro. E é ele que vai determinar o preço, o valor das skins aqui pra frente. Esqueçam como as skins eram no CSGO. E, bom, outra skin minha que tava meio escura no CS2, dentro dessa atualização, era a minha 5-7. Eu tava achando meio morta, meio sem cor e tal, mas eu não tava gostando muito dela. E, tipo assim, agora tá bem melhor, mano. Indiscutível aqui, o azul tá bem mais vivo, tá muito mais legal a skin, cara. De verdade mesmo, tô muito feliz com esse update. Não precisamos nem ir em game pra perceber essa diferença. Por exemplo, a minha K661, nessa página de inspect aí, com o background do mapa noobs, eu tava sentindo que em algumas partes ela tava meio escura. Não só o azul, tá? Mas umas partes douradas ali, bem escurecidas. Não sei, não tava gostando muito dessa skin, tava meio fora do que deveria ser. E analisando ela agora, depois desse update, cara, até as partes douradas aqui, elas tão muito mais chamativas. A parte azul é óbvio, né? Tá bem mais bela, bem mais da hora. Na moral, essa K aqui pra mim se tornou mais interessante da noite pro dia, tá? Eu tô pensando seriamente, talvez eu fique com ela. A gente tava conversando aí a respeito de uma possível troca aí no futuro, um novo investimento que eu gostaria de fazer, né? Que seria essa a K661 com quatro titans, olhando ela agora depois da atualização. Então o azul mais top possível até agora no CS2. Um azul realmente bem vibrante, bem clarinho. Se a gente compara como tava antes, a skin tava no geral assim meio escurecida, tá ligado? E não sei, eu acho que o azul agora tá sendo meio que tampado pelos titans, né? Tipo, a certa forma, cara. Mas continua sendo uma skin lendária e um upgrade muito bom. Fazer o ano de depois de novo, ela tava assim, meio escurecida, principalmente quando a luz não tava batendo totalmente ali na arma. E agora de volta pro depois, o dourado também tá muito mais vibrante, ele tá mais presente. Eu acho que eles ainda tem que melhorar um pouquinho a madeira da AK-47, tá? Que eu acho que comparado com o CSGO, ela ainda tá meio sem cor. Ela tá um pouco brilhante demais, talvez. Acho que essa madeira podia ser um pouco mais realista, digamos assim. Então essa é a minha única crítica ainda em relação às minhas skins. Eu sei que muita gente não tá gostando exatamente de como as suas skins ficaram depois do CS2 ser lançado nessa versão beta. Mas calma, é apenas uma beta. E pra exemplificar um pouco melhor o que eu quero dizer, temos aqui a AK-661 com 4 titas no CSGO. Percebam que o azul agora e o dourado tá bem parecido, mas a madeira ainda tá bem melhor no CSGO, cara. Ela tá muito mais viva, ela tá realmente com esse marrom mais real de madeira mesmo, tá ligado? Eu acho que no CS2 eles ainda não mexeram na madeira das AKs, cara. Tá bem mais bonito antes esse contraste, né? Pô, e é típico da AK-47 isso, né, mano? Mas a gente percebe a diferença nítida até mesmo na AK-47 comum, né? Sem skin. A AK-47 Vanilla no CSGO, ela tinha essa madeira bem mais interessante e mais realista de uma certa forma, né? Da Cersei 1. E na Cersei 2 ela tá meio lavada, digamos assim. É claro que esse daqui é o novo modelo de AK-47. Mas assim, vocês percebem? Esse marrom da madeira não tá me convencendo muito. Tá parecendo um plástico, tá parecendo uma madeira falsa. Não sei, mano. Não parece aquela madeira bruta da AK-47 do CSGO, tá ligado? E aí se a gente pega, por exemplo, uma AK-Cartel no CS2, que é praticamente a AK-Default, né? Sem ser nesse modelo novo. Vocês entendem o que eu tô falando? Dessa madeira meio lavada, meio que sem cor, meio acinzentada? Não sei. Tá bem fora ainda pra mim do que deveria ser. Falta um pouquinho daquele contraste da AK-47 que a gente tinha no CSGO. Não é só essa skin, tá? Outras skins também ainda não foram consertadas. Aparentemente a Valve tava focando mais no gameplay, nos bugs. E agora eles começaram a dar uma atenção novamente para as skins do game. Bom, aparentemente tiveram mais mudanças em skins. Então eu vou estudar tudo que a Valve tá mexendo e tá mudando pra trazer aqui pra vocês, tá? Até agora eu cobri as Dopplers e as skins Aquecimento de Aço. Mas eu sei que algumas outras skins, facas, adesivos, também receberam mudanças. Então em breve eu volto aí pra contar pra vocês o que a Valve tá mexendo. Principalmente aí nas skins, que é o mundo que eu mais entendo o mundo de investir nesses itens aí do CS. Então faz o seguinte, ativa aí o sininho de notificação se você quer saber tudo sobre as dicas de investimentos em skins do CS2. A gente se vê na próxima. Tô muito feliz que as minhas skins Blue Jams estão ainda mais lindas. Até mais, galera. Um abraço. Falou. Falou.